Oi gente, tudo bom? Ei, eu voltei Para fazer mais vídeos Pra você Não, Vanessa, para de cantar Porque não tá bom, né minha gente? Ó, presta atenção Se uma coisa que eu sou frustrada é porque eu não sei cantar Você que tá aí, que quer assistir o vídeo Que eu vou fazer pra você agora Pra mostrar as coisas que eu recebi Aquele monte de caixa que vem pra gente Coisa da Xiceido Que eu tô devendo pra vocês Tem um monte de coisa que eu quero mostrar Novidade, maquiagem E aquelas caixas todas Eu vou mostrar e eu prometo que eu não vou cantar Tá bom? Então vamos ver tudo que chegou pra mim Tá? Eu vou mostrar pra vocês agora Ó Seguinte Vou começar mostrando as caixas por assinatura Que vocês já sabem que vocês gostam Eu tô assim com pouca maquiagem Porque aqui tem um blush, né minha gente? Pouca maquiagem porque eu tô pretendendo usar as coisas que vieram aqui, tá? Então vamos começar pela Ipsy Eu vou mostrar a Ipsy, eu vou mostrar a Birchbox E eu vou mostrar a Sephora Play Todas juntas ao mesmo tempo Porque ainda temos Xiceido aqui dentro Tem essa caixa que chegou pra mim da Mimibox Que é aqueles produtos coreanos E tem mais produtos coreanos Que eu quero mostrar pra vocês Essa caixa de produtos coreanos Só tem coisa legal Tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês Então calma Vou fazer tudo muito rápido Pra não ficar uma hora de vídeo Aqui, ó Ipsy A caixa já tá vazia porque tá aqui dentro Calma que eu vou mostrar Eu tenho um problema A Ipsy é o seguinte Se você não vai lá no site deles Pra dizer quais as coisas que vocês gostam Que vocês querem receber Ou que vocês não querem receber Eles ficam mandando coisas que vocês não querem receber Entendeu? Olha só Ipsy Veio nessa sacolinha Eu recebi um pincel Eu adoro receber pincel Então o que eu tava falando Você tem que ir lá no site deles Dizer quais são as coisas que você gosta de receber Que você não gosta Porque senão eles ficam te mandando coisas Que você não quer receber Entendeu? Pincel Eu gosto desses pincéis assim Como eu já tô com esse blush aqui Eu nem sei que blush é esse Mas tá forte, né gente? Tá Tá Mas isso foi sem querer Mas eu já tava assim Eu saí na rua desse jeito Ipsy Much Love Aí veio aqui essa bolsinha, ó Com essa boquinha Uma bolsinha jeans, né? Aí veio um batom da NYX Vamos passar? Vamos passar os batons, né? Passar o batom da NYX Uma máscara Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, máscara Que vocês gostam, né? De ver Vamos lá Deixa eu ver Ah, então o cheiro é mais ou menos Aqui, ó Coisa laranja Acho que é uma máscara facial Provavelmente É TrueBotanicals.com Não consigo fechar Não consigo fechar O que mais que veio? Um esmalte Que eu tô sem unha no momento Que a pessoa está um pouco agitada Então ela, né? Ataca a unha primeiro Aqui, ó Um esmalte Da marca Law Veio também esse negócio aqui Que eu não faço ideia do que seja E nós vamos abrir agora What a bitch Tem que tomar cuidado Pra falar essa palavra, gente É um bronzer Mas eu já tô cheia de coisa na cara Aqui o bronzer Uma amostra da Benda Grátis Vamos abrir essa aqui Mas eu quero testar o batom Aqui, ó A cor do bronzer Tá? Vamos ver Olha, é bem soft É super, super cremo É meio cremosinho, assim Digamos Aqui, ó Aí eu vou passar aqui Ó Até que é um pigmento, hein? Esse é o bronzer Não tem cheiro de nada E aí não tem mais nada aqui dentro Quero testar o batom Com vocês Tem as outras caixas aqui Que eu não sei o que tem nas outras caixas Mas se tiver batom A gente tira e passa o outro, né amor? Tá? Então, ó O pincel Que eu já falei Vamos testar este batom da NYX É um Butter Lipstick E ele tem o que que ele tem? Que cor é essa? BLS29 Aqui, ó BLS29 E esta cor aqui Que vocês estão vendo Vamos passar Vamos passar o batom Batom vermelho já no começo Calma, vou precisar de um espelho Para não fazer errado Vamos lá Dá para ver? Já passei errado, não? Ó Bonito Seguinte Ele parece muito mais vermelho Para vocês do que para mim Ele é mais terroso, tá? Ó Eu não gosto muito desse tipo de cor De batom Mas enfim Este foi o produto que veio Então Na minha Ypsi, tá? Então, estes foram os da Ypsi Agora eu vou mostrar para vocês A Beauty Box A caixa da Beauty Box está aqui E é de fevereiro, tá? Todas estas bags E eu vou confessar para vocês Que eu tenho que ir lá no site Dizer que eu não quero ficar recebendo Coisa de cabelo Porque eles me mandam um monte de coisa de cabelo E eu não uso Gente Este é um spray de cabelo Eu não uso nada de spray de cabelo Nada dessas coisas Só que você tem que ir lá no site Dizer E este dry shampoo Eu também não uso dry shampoo, amor Se meu cabelo está ruim Eu vou lá e lavo Eu não uso dry shampoo Eu não consigo Porque eu acho que todo mundo vai saber Que meu cabelo está sujo Eu não uso dry shampoo Então aqui está o dry shampoo Dessa marca Aí depois tem Eu com esse batom vermelho Que Deus que me livre Aqui Purify Fruit Peel This is O que é isso aqui? É para a sua pele, amor Skincare Veio esse produto que eu nunca ouvi falar também E eu confesso para vocês Que eu não estou gostando dessa caixa A única coisa que eu realmente gosto Assim que são os produtos da Kula Protetor solar para o rosto É muito boa essa marca, gente É maravilhosa Essa marca Que vende aqui nos Estados Unidos É um creme Cucumber E tem proteção solar Eu vou testar com certeza Porque eu amo esta marca E veio também esse gloss E veio também esse gloss Da marca Manacadar É um gloss É um gloss mineral É isso mesmo? É um gloss satin Vamos passar, né? Tirei o batom Com esse produto aqui Que aliás Vocês precisam conhecer Quem não tem É maravilhoso Elizabeth Arden Esse daqui é para tirar Maquiagem do olho E dos lábios É maravilhoso Esse produto Da Elizabeth Arden Que vende Esse Makeup remover Olha só Vou usar meu Esse brush Esse pincel da Artist Que tem um pouco De base aqui Só para Neutralizar minha boca Né? Ó Neutralizei Vou passar o gloss Esse Manacadar Que veio Aqui Manacadar Vamos passar este Ah, eu gosto É tipo um batom líquido Sabe? Vamos lá O gosto Desse negócio É ruim Tá? Mas enfim É um Priming Gloss Tá? Aqui a cor Então esses foram Os produtos Que vieram na minha Beard Box Aliás Veio também Mais um outro negócio Aqui, ó Que é um Shampoo e condicionador A mostra Dessa marca aqui Tá? Eu não gostei Dessa caixa Pra ser muito sincera E eu tô pensando Em cancelar esta caixa Porque agora Eu tô com a Sephora Play Já tava, né? Como eu falei pra vocês Então eu vou mostrar As coisas que vieram Veio esse saquinho aqui Esse foi o saquinho Do mês E veio Esse produto Da Clinique Novo É um creme hidratante Que serve pra todos Os tipos de pele Essa amostra Aqui Esse produtinho Da Produtinho Esse produtinho Da Clinique Daí veio Todas essas caixas Elas custam 10 dólares por mês Se vocês quiserem assinar O link tá aqui embaixo Tá? No box de descrição É só clicar lá no link Com exceção da Sephora Que você precisa Entrar na lista de espera As outras duas Dá pra você assinar Tá? Veio esse negócio Da Nars Que é o que? É um... Um lip Acho que é um lip gloss É, um batom líquido Também da Nars Pequenininho A cor dele Vamos ver A cor é o Bond Deixa eu fazer um swatch Aqui Pelo menos Pra vocês ficarem Com a swatch Ai, é lindo Ó Ó Passar em cima desse Ai, tem um gosto melhor Isso aqui, gente É bem pitiquico Mas eu gosto do gosto E eu gosto desse tipo De batom Dessa cor Passei em cima Mas tudo bem Então esse é um Ah, gostei Hum Gostei desse A cor é B-O-U-N-D Está aí aparecendo Aqui Foca Tá? Bom Deve ser tipo James Bond Que engraçado Próximo Veio esse negócio Da Too Faced Liping Jackson Gloss É um gloss Tá? Esse Lip Injection Injections Lip Injection É pra Tipo Crescer os lábios Quando você aplica Veio um Rímel da Sephora Vamos passar? Esse rímel Da marca da Sephora Origins Eu amo Um creme pros olhos Veio esse creme pros olhos Aqui Aqui, ó Um creme pros olhos Origins Eu adoro esse creme Ele é ótimo pra Se você tem Um olho assim Com umas bolsinhas Esse daí é o perfeito E uma amostra de perfume Do Marco Jacob Meu amor Marco Jacob Meu amor O novo perfume dele é o Divine Decadence Eu falo que o Decadence eu não gosto Do Decadence Mas esse é o Divine Vamos passar então o rímel da Sephora Eu sei que é um rímel É um rímel da Sephora mesmo Da marca da Sephora, tá? É um rímel novo Ele chama Lash Craft Vamos passar Ele dá volume E alonga Eu gosto assim Olha o pincel O pincel dele é bom Olha como é que ele é achatado Tá vendo, ó? Vamos ver se funciona Eu já tô com um pouco de rímel Mas O rímel nunca é demais, né, gente? Sem borrar Aí pode ser Passar aqui Achei que veio um pouco seco, parece Ah, não Tá aqui Agora sim Tava querendo testar Esse rímel Faz tempo já Uh! Adorei E os produtos da Sephora Aqui nos Estados Unidos São bem baratinhos Eu acho que Deve custar uns 14 dólares Um tubo grande, tá? Esse aqui é uma amostra Então Esses são os produtos Que vieram dentro da minha Sephora Play Agora eu vou mostrar pra vocês As coisas da Shiseido Tá bom? As coisas da Shiseido Eu vou mostrar mais por cima Porque eu quero detalhar melhor Só pra vocês terem uma noção Cadê o meu pincel Que eu já tava usando? Aqui, ó Eu tô usando a base nova deles É uma base que eu tô amando Que é essa daqui É a Shiseido Synchro Skin Glow A Synchro Skin Eu sei que tem no Brasil Mas a Glow é nova Tá? E eu ganhei essa base Então É maravilhosa Eu tô adorando Eu tenho usado ela muito Toda vez que eu uso As pessoas falam Que tá super boa A minha maquiagem Eu fico me achando E é a base, gente Essa cor A minha é a Rose 2 Eu vou fazer Depois eu posso fazer Uma aqui e fala Mostrando pra vocês Melhor Esse produto ebook Que eu já tinha mostrado Foto até Inclusive Lá no Instagram Ele é tipo Um fotoprimer Que você passa Assim nos lugares Que você quer Tipo Esconder e tal Pra tirar foto É como se fosse Um photoshop Em forma de creme Entendeu? Esse produto aqui Aí tem esse novo All Brightening Que é um creme hidratante Pra você passar no dia E ele tem um fator De proteção solar Ele ajuda a clarear A sua pele Marcas de sol Essas coisas Você consegue clarear Usando este tipo de produto Aí tem Esse outro produto Também dessa linha White Lucid Que ele é um Spot Correcting Serum O que ele faz? Se você pega Você tem alguma coisa Que você quer esconder Uma marquinha Alguma coisa assim Você aplica ele Ele vai clareando Até mesmo Se você tem olheira Ou alguma coisa assim Aí você passa um pouco Ó Tá vendo? Você pode usar Pra clarear Essa parte Da sua olheira Porque ele é como Se fosse um tratamento Só que ele tem Um pouco de cor Tá vendo? Então ele ajuda A clarear Essa parte Assim Da sua olheira Se você usar Todos os dias Mesmo Ou se você tem Alguma marquinha De sol Em algum lugar Assim que você quer Esconder Você pode usar Esse produto Todo dia E ele ajuda Eu gostei bastante Desse produto E o meu favorito Essa máscara Nova Da Shiseido Que eu acho que Eu mostrei pra vocês Eu tenho usado ela Todos os dias Chama Full Lash Multi Dimension Mascara O pincel Ele dobra Presta atenção Que o pincel Dobra O pincel Ele dobra Pro lado Que você quiser E ele é de metal Essa parte aqui É metal E ele dobra Ele tem uma bolinha Na ponta Ó Se você quer usar Pra fazer assim Ou se você quer Fazer assim Você dobra Do jeito que você quer O pincel É maravilhoso Eu tô encantada Com essa máscara Fora que ela é muito Muito boa Essas foram as minhas coisas Então da Shiseido Agora eu vou mostrar Pra vocês O que eu recebi Da Mimibox Que os produtos coreanos Estão na parte da Coreia A Shiseido É japonesa Vamos falar Da Coreia Agora A Mimibox Me mandou Essas cápsulas Que são Cremes Que vem aqui dentro Que pra ser sincera Eu ainda não descobri Pra que servem Mas ela me mandou Duas de cada E eu tô pensando Em fazer sorteio Pra vocês Se vocês quiserem Sorteio Deixa um joinha Aí no vídeo Pra mim Gente Tá Deixa um joinha Um comentário Dizendo se você quer Que eu sorteie Essas máscaras Pra vocês É máscara facial Deixa eu abrir Uma pra vocês verem Ó Vem assim Tá vendo Eu já mostrei Lá no Instagram No Insta Stories E no Snapchat Eu acho que você Mesmo fabrica Sua máscara Aqui Eu posso até Se vocês quiserem Um vídeo separado Depois Eu posso fazer Um vídeo separado Mostrando Tá Eu vou deixar O link do produto Aqui embaixo Pra vocês Se vocês quiserem Acessar lá No site Da Mimibox Ok E por último Agora eu vou mostrar Pra vocês Esse negócio Da Beardbox Que eu recebi É o seguinte Eu tinha uns pontos Lá no site Da Beardbox E eu podia gastar Esses pontos Porque senão Eles iam vencer Então tem vários itens Lá que vocês podem Comprar no site Da Beardbox Sabe E vocês podem escolher As coisas que vocês querem E eu Como vocês sabem Eu sou a A louca Do K-Beauty Eu escolhi um kit De K-Beauty Eu tive que pagar Acho que uns 10 dólares Além Mas eu tinha tipo Um crédito Sabe Aí veio assim Tudo aqui Eu tô louca Pra testar as coisas Que vieram aqui dentro Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Separado Só pra testar As coisas daqui Me deixa aqui Nos comentários Pra eu saber também Porque É muita coisa De maquiagem Toda ao mesmo tempo E eu não sei Se vocês gostam De ver tudo junto Ou se vocês Preferem ver separado Cada uma delas Entendeu Até mesmo as caixas Se eu mostrei Alguma coisa Que vocês querem Mais detalhe Algum produto Que vocês querem Mais detalhe Me avisem Que eu detalhe o melhor O que veio aqui dentro Da minha K-Beauty É tudo Coreano Tá gente As marcas coreanas Se você não sabe Quais são as marcas boas Coreanas Tem o post Tem o post no meu blog E tem vídeo Aqui no canal Que eu já mostrei Pra vocês Eu vou deixar No final desse vídeo Vai aparecer Um outro vídeo Pra vocês clicarem Com as melhores Marcas de produtos Coreanos Que eu tenho testado E que eu aprovo Que vocês podem Se quiserem Comprar Lá no blog Tem link De empresas Que entregam No Brasil Inclusive Sites da Coreia Que entregam No Brasil Eu sei que tem gente Que já usou Algumas dessas empresas Que já me disse Que chegou tudo certinho Bacana Então se vocês quiserem Deixar aqui no comentário A experiência de vocês Também Se vocês conhecerem Algum Olha só Gel Mist Too Cool For School É uma marca Super legal É uma Um gelzinho Uma água Acho que pode A gente considera Como se fosse Uma água termal Too Cool For School Esse foi o primeiro produto Que veio dentro Desse kitzinho Ai eu sou Eu sou enlouquecida Gente Pelos produtos coreanos Depois vem um rímel Gente Eu tô muito curiosa Pra saber se presta É da marca Peripera 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 Tá certo gente É assim que fala Ele alonga O seu cílio Quatro vezes mais Tá aqui ó Alonga os cílios Quatro vezes mais A marca é essa aqui ó Não sei se vai dar pra ver Peripera 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 É isso Veio essa máscara Aí depois é um kit Completo de maquiagem né Veio da marca Berrison Esse daqui ó É um negócio Pra Pros lábios Eu não abri nada Eu tava esperando Pra gravar com vocês Ansiosamente Comportadamente Eu respeito Que eu queria abrir Junto com vocês Então Eu acabei que eu não abri nada Tá aqui ó Vou tentar Até abrir junto Pra ver o que tem aqui dentro Nem o gel Eu não abri Não usei nada ainda Também a gente Não tem tempo De usar tudo Ai Olha que legal Esse Gente O batom Ele tem várias cores Choquei Adoro Olha esse batom Que massa Olha isso Que legal Ele tem várias cores Juntas Ah Mas isso daí Merece post no blog Né Tão bonitinho Vou fazer um post no blog Eu não vou passar ainda Porque eu vou tirar foto Pra fazer post lá no blog Ai vocês podem conferir Ah Essa caixinha vai pro blog Com certeza Vou abrir Eu rima Vou mostrar tudo Ó Veio esse Esse lápis de olho Isso aqui merece um vídeo separado Né gente Eu fazendo uma maquiagem Usando todos os produtos Eu vou fotografar tudo Pra pôr no blog Pra vocês Em breve vocês vão ver A resenha de tudo isso lá Aqui ó Lápis de olho Gel Uma ponta em gel Ai eu amei esse kit Se tiver o kit Eu vou avisar Eu vou deixar aqui embaixo o link Se ainda Eu achar Esse kit lá Pra vocês verem Tá E o que mais Ai eu sou fascinada Pela K-Beauty Gente E por último Veio um blush Super legal Tony Moly Aqui ó Esse blush Tony Moly Também Tá Ufa Quantos recebidos Assinados E comprados Enfim Que eu mostrei pra vocês hoje Foi um vídeo bem legal Acho que coisas bem diferentes Bem novas Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de avaliar o vídeo pra mim Tá O seu positivo é muito importante E se você ainda não é inscrito no canal E gostou do conteúdo Aproveita pra se inscrever Então por aqui Tá bom Eu volto no próximo vídeo Então com mais novidades Ou vida real Ou surpresas Aguardem Porque vem coisa boa por aí A gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau Tchau